Cantor de uma banda famosa dos anos 90, está internado em hospital, após ser atropelado. Olá, seja muito bem-vindo. Se inscreva e compartilhe nossos vídeos. Vamos à notícia. Cantor de uma banda famosa dos anos 90, está internado em hospital, após ser atropelado. O ex-polegar Alan Frank, 48 anos, foi atropelado por uma moto no último sábado, dia 12, em São Paulo. Ele sofreu uma fratura na coluna sendo levado para o hospital israelita Albert Einstein. O artista participou do grupo que tomou café da manhã com Jair Bolsonaro na capital. Renan, filho mais velho de Frank, falou sobre o encontro do pai com Bolsonaro e do estado de saúde do ex-polegar. Ele foi, realmente, na comitiva de manhã e tomou café da manhã com o presidente, declarou. No hospital, o artista foi examinado e constatou-se que não precisará de cirurgia. Após o final de semana em observação, foi liberado para recuperação em casa. Em breve, deve iniciar fisioterapia. Mas ele ficou bastante preocupado. Principalmente quando teve a notícia de que havia fraturado a coluna, que é coisa séria. Ele ficou com medo, que talvez pudesse ter sequela e não andar. Depois, ele passou com um especialista e um ortopedista e soube que era a fratura do processo transverso e que precisaria só de repouso. Agora ele está com bastante dor e inchaço. Mas está bem, detalhou Renan. Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. Até as próximas notícias.